Então, é... espero que esteja dando pra ver aqui Fala galera, Raquel Kobayashi aqui Hoje eu vim aqui na praia Sea Glass Beach Perto de Nago, aqui em Okinawa Parei meu carro aqui, ó, porque não vi nenhum estacionamento Parei aqui de qualquer maneira Vim numa ruazinha aqui muito sinistra Mas agora eu vou mostrar a praia pra vocês Aqui é muito bonito É... mar azul, azul, azul turquiza E aqui o pessoal vem catar vidros do mar, né? Eu vou tentar catar alguns Vou ver se eu acho alguma coisa interessante Eu vou estar mostrando aí pra vocês Então gente, alguém deixou aqui em cima dessa pedra Esses vidros que eu acredito ser... É... Vidro do mar Eu acredito que é E ali atrás, no chão, eu achei um Tem dessa cor aqui também, ó Lá atrás, eu achei esse daqui Olha que cor bonita Cor do céu Vou botar aqui na areia pra vocês verem melhor Então, é... Espero que esteja dando pra ver aqui Ele é uma cor bem bonita O nome dessa praia é Praia Vidro do Mar Seaglass Beach Você caminha pela praia inteira E tem esses vidros, entendeu? Não é possível que espalharem um caco de vidro de cerveja pela praia toda Mas eu quero achar desse azul Que eu achei que eu achei a cor mais linda Então gente, no meio de um monte de caco marronzinho, né? Igual desse, também viu transparente Olha, eu achei Verdinho Olha o tamanho dessa conchinha Ela é muito pequenininha, gente Ai, que coisinha mais linda Gente Olha o que eu achei aqui Tem um bicho Ai, que medo que eu tenho Tá vendo? Olha só Vou botar pra cá pra ver se ele anda Será que tá morto? Eu não sei Mas eu acho que eu vi ele se mexendo Vou esperar um pouquinho Pra ver se ele se mexe Será que não se mexe? Será que tá morto? Será que era o vento que tava balançando ele? Mas tá com uma cor tão saudável ali Tá vendo? Não sei Então, tava vivo Mas tava me enganando Ele tá com medo de mim Eu queria essa concha Porque essa concha é grande Mas ele tá usando a concha, né? A concha é dele E essa concha também tá meio velha, né? Eu queria essa concha Mas ele tá usando, então Não dá Deixa eu colocar meu amiguinho lá onde eu peguei Tadinho Ele vai ficar perdido, né? Então tá Entregue, você tá entregue, tá, meu amor? Tchau Então, essa aqui São as coisas que eu peguei hoje Eu dei uma lavada Tem umas coisas assim Que tão bem velhas Tipo, essa daqui tá bem velha Ela é grande Mas ela tá sem humor, tá velha Desgastada, eu acho que Ela era assim Quando ela era pequena Bem bonitinha Mas quando cresce Ela fica assim Desgastada Eu acho que essa aqui também Que é bem grande Não tá tão velha assim E... E... Eu não Tanto nessa praia Quanto em uma outra praia Que eu peguei bastante dessa daqui Eu acho bem bonitinha E o que vocês queriam ver Olha, esses daqui Achei dois Um menor Um maiorzinho Olha que bacana Então eu achei uma pedra minha também Com o pé verde Achei tudo muito interessante E esse chapéuzinho aqui Eu não continuo se formando Nas pedras Fica parecendo a terça Quando tá se formando É... Olha Esse cachorro tá bem É tão grande Já tá bem gasto também Mas eu gostei do tamanho dele Ele não tá quebrado Mas tá bem gasto Também é só um branco Que também é menor Mas ele tá bem gasto Esse branco Olha, então são três grandões Eu não tenho tanta coisa Aqui Olha Tá aí Tem uma batida É pequena É bem pequenininha Essa aqui É pequenininha Mas tá tão bonitinha Gente Ai, que coisa que bonita Ai, eu tava com o pé Interessante, né Esse aqui, ó Olha que fofo Ele tá furado Acho que é assim Isso aí Esse é o melhor que eu vejo desse Achei bem bonito Esse aqui Eu vou ver aqui Porque ele tá com as duas partes Mas Tem essa zona caixa verde, né E essa daqui Essa coxa aqui, ó É bonita Olha a cor dela Bem bonita, né A cor dela E essa aqui parece um morrinho de codorna Um morrinho de codorna Bem novinha Deixa eu ver aqui mais E essa daqui Não sei se tá entendendo Essa aqui pra ela Eu acho legal Essa aqui é uma Quebradona Já é dessa minha irmã Tá querendo? Olha se eu vou lá De uma textura dela Não tem isso, gente Peguei essas coisinhas Linhas Na praia D.C. Lashley Cheio aqui na aula Espero que tenham gostado Tchau, tchau Tchau Tchau